Bemol, sustenido, b quadro. O que é isso, Ricardo? O que é a hashtag que aparece ali na partitura? Já teve um monte de aluno que falou isso pra mim. O que eles fazem? Como que eu sei tocar o bemol, o sustenido, o b quadro? O que é isso? Me explica. Presta atenção que nessa aula aqui você vai aprender tudo sobre o bemol sustenido. Opa, Ricardo Sander aqui e vamos então saber o que fazem, o que significa aquele hashtag, que é o sustenido, o que significa o bemol, que é um bezinho que aparece na partitura. O que eles fazem? Primeiro você precisa saber que você não precisa aprender isso pra aprender a tocar o violino. Estou ensinando pra você o que eu ensino pros meus alunos. Pros meus alunos eu não ensino isso, eu não ensino a teoria antes de eles aprenderem a tocar. O que eu vou te explicar aqui hoje é você não precisa saber pra aprender a tocar violino. Como nos nossos cursos, né? Você primeiro vai aprender a tocar, primeiro vai aprender a falar, depois a ler e escrever. Primeiro vai aprender a tocar, depois vai aprender a ler a partitura, saber o que são as coisas lá. Tá bom? Inclusive se você quiser ser nosso aluno, link na descrição aqui, entra pro nosso curso valorzinho desse tamanho no nosso curso e você vai aprender o meu passo a passo pra aprender violino, que a gente já tem um monte de resultado. Primeiro, então, o que você precisa saber são os acidentes. O sustenido e o bemol, eles são acidentes, ok? Por que acidentes? Porque eles mudam aquela nota. Então, o do natural, quando entra o sustenido, ele eleva meio tom aquela nota. Do sustenido elevou aquela nota meio tom. O si bemol, ele abaixa meio tom daquela nota, ok? E o bequadro? O bequadro, ele cancela ou o sustenido ou o bemol. Ele deixa a nota natural, tá bom? Bom, os acidentes, que são eles, então, eles podem estar na armadura de clave, tá? E aí determina na música inteira já o que vai ter. Então, por exemplo, tem dois sustenidos, Fá e Do. Então, aquela música inteira vai ter Fá e Do sustenido, a não ser que se tiver um sinal de bequadro lá, um compasso ou outro, vai deixar aquela nota natural. Pode ocorrer também os acidentes, eles podem ocorrer no meio da música, tá? Que são os acidentes ocorrentes. Eles podem acontecer no meio, só em compasso ou em mais, né? E aí, por exemplo, o compositor, né? Que escreveu ali, ele vem lá e fala assim, ó, nesse compasso e nesse o Do é natural, não é mais sustenido, eu quero que o Fá é natural. O Fá é sustenido aqui, o Fá é natural ou pode pôr ou ele pode tirar no meio da música também. Não escreveu na pedra se ele pôs lá na armadura de clave. O acidente, ele também pode ser de precaução. Acidente de precaução é pra ele lembrar você que ali aquela nota é daquele jeito. Então, por exemplo, né? Você tá tocando, é Fá e Do sustenido a música inteira, mas tem um trecho ali que ele fez natural, dois compassos antes e ali na frente já é sustenido de novo. Não precisa pôr, porque ali já é sustenido. Só que ele coloca pra lembrar você, pra precaver você de você não lembrar daquilo, ok? Então, uma história muito engraçada que aconteceu comigo foi que na época da pandemia, a gente gravando os vídeos pra Sinfônica de Indaiatuba e eu peguei uma música popular brasileira que a gente tava gravando, não me lembro qual era, mas geralmente as músicas populares brasileiras tem muito disso, né? Ela vem tudo num tom, tudo e chega numa nota, ela muda. E aí eu gravava, ela tinha duas páginas, não errava nenhuma nota, não errava nada. Mas vamos por, era tudo Fá natural. Chegava na última, a última nota era um Fá sustenido. E aí eu ia naquele embalo e pum, e dava natural. E errei duas, três vezes aquela gravação pra você ir voltar, fazer tudo de novo. Então, ali é um momento de acidente de precaução, acidente ocorrente. Antes de a gente continuar, já vou pedir pra você, deixa os seus comentários aqui no vídeo, se você já sabia sobre o sustenido, bemol, b quadro. Se você não sabia, o que você ainda tem de dúvida depois desse vídeo, deixa aqui e a gente troca uma ideia, ok? Bom, existem as ordens, a ordem dos sustenidos e dos bemóis. A ordem dos sustenidos é Fá, Do, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Então, editor, bota na tela aí pra gente. Fá, Do, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Fá, Do, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Essa é a ordem dos sustenidos. Quando você vê uma música que tem dois sustenidos lá no começo, ela tem os dois primeiros sustenidos, Fá e Do. Se ela tiver quatro sustenidos, Fá, Do, Sol e Ré, vai ser, não tem como ele fazer, ah, vou pôr essa música com quatro sustenidos. Então, eu vou pôr Mi, Do, Ré, Mi e Fá. Não, não. Se ele pôr quatro sustenidos lá no começo, eles são Fá, Do, Sol e Ré, porque é uma ordem dos sustenidos. Isso aí é um assunto de teoria e daí a gente vai entrar num outro vídeo aí mais pra frente. Vou fazer um vídeo, inclusive, se você quiser esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você quiser saber como que faz pra saber a tonalidade da música, olhando pela armadura de clave, pelos sustenidos ou pelos bemóis ali, o que que tá escrito ali, já pode te falar qual é a tonalidade daquela música. Se ela é Dó maior, Ré maior, Sol maior. Você quer saber como que faz? Deixa aí nos comentários. Se tiver muito comentário pedindo, eu gravo um vídeo falando sobre isso, tá bom? E a ordem dos bemóis é Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do, Fá. É o contrário dos sustenidos, ok? O sustenido é Fá, Do, Sol, Ré, Lá, Mi, Si e o bemol é o contrário. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do, Fá. Essa é a ordem. Se tiver três bemóis na música, Si, Mi e Lá. Se tiver dois, Si e Mi, ok? Essa é sempre a mesma ordem. Se você quiser saber mais, então, sobre a tonalidade, deixe seu comentário aí, que depois eu gravo um vídeo falando sobre a tonalidade, ok? Presta muita atenção. O B quadro é o que cancela o sustenido ou o bemol. Então, aquela música tem Fá sustenido. De repente apareceu o B quadro naquele compasso, naquele compasso, ele cancela aquele sustenido ou aquele bemol, tá bom? Ah, Ricardo, mas se a música não tinha nenhum sustenido nem um bemol, ela apareceu pra mim, ela vale por quanto tempo? Só dentro do compasso. Então, se você não tinha nenhum sustenido naquela música e aí, de repente, no compasso 29, ele botou Do sustenido, todos os Do que estiverem dentro do compasso 29, pra frente dele, viram sustenido. Entrou no próximo compasso, volta do jeito que era antes. Se ele quiser sustenido, ele tem que pôr de novo, entendeu? Então, é assim. O acidente, ou ele tá na armadura de clave e vale pra música inteira, ou ele aparece no compasso e fica valendo dentro daquele compasso, pra frente da onde ele apareceu. Só dentro daquele compasso, ok? Ficou com alguma dúvida ainda? Não entendeu direito? Deixa nos comentários, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e, uma última coisa, você pode ser membro assinante desse canal por apenas R$6,99, o valor de quando eu tô gravando esse vídeo hoje e ter acesso a conteúdos exclusivos. Tem um vídeo aqui que eu explico sobre isso no canal, sobre como ser membro e quais são os benefícios. Assiste lá, vem pra cá e vem participar com a gente desse projeto. Obrigado e até mais!